Olá, meus amores. Tudo bom? Vamos lá. A gente recebeu uma pergunta na carta, uma pergunta objetiva, né? E era uma pergunta de amor. E aí, quando a gente foi ver sobre o relacionamento, a gente viu que alguém tinha ofertado alguma coisa pra uma pombogira, tá? Pra que ela estivesse atrapalhando o relacionamento da minha cliente. O nome da minha cliente tá bem aqui dentro. Ai, a vela, né? O nome da minha cliente tá bem aqui dentro. Sigilo total e absoluto. E aí, com muito amor, muito carinho, nós fizemos esse lindo padê, esse lindo alimento na linha de Umbanda, né? Essa oferenda na linha de Umbanda. A pombogira, pra que ela largue esse caminho, largue esse relacionamento, largue esse casal, tá? Às vezes a pessoa tem um problema sentimental, acha que o problema sentimental é só vir aqui, procurar uma amarração, procurar um ritual, né? Inclusive, eu esclareço muito sobre amarração, o que é, tá? A gente tem nosso Beuzebú ali atrás, ó, tomando conta. Esse do ouro também tá aqui. E aí, nós entregamos essa linda oferenda. Se você também tá precisando de ajuda no campo sentimental, você pode achar um jogo conosco. Ou até mesmo tá buscando um ritual que você queira fazer. Ok?